Tamo aí de novo, tamo voltando, tamo de volta com o segundo bloco então do Dancefloor, bom espero que vocês tenham curtido o primeiro set aí, foi meio na correria e tal, falei muito no começo né, mas enfim, vamos fazer um segundo set, eu prometo que vou pegar bem leve agora viu, falando em pegar leve, é o seguinte, Clevery, Gimits e quem mais curte Disco né, esse set tá bem a cara dos senhores então hein, vamos lá então, vamos curtir esse set aí, vamos ver o que que a gente arruma aqui, eu prometo que vou pegar bem leve agora junto e mixado set especial, mixado pelo DJ Marcos DJ Marcos DJ Marcos DJ Marcos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Benção 2 Junto e Mixado Juntando e mixando Diversos estilos musicais Tendências e DJs Juntando e mixando 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 Tchau. 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 Bom, então, deixa eu ir embora, né? Já falei muito hoje, espero que vocês tenham curtido a minha singela participação do Dancefloor de hoje. E amanhã, então, repetindo aqui o line-up, 22 horas tem o DJ Yo, só com tapa na cara, segundo ele. 23 horas tem DJ Gimits e a meia-noite tem Dancefloor com Brown Breaks. Ok? Galera, e é o seguinte, o meu encontro com vocês agora é na quarta-feira, que semana passada eu tava como DJ convidado lá no canal do Ronan Rabelo, canal do House, mas deu pau e o cara fechou comigo de novo. Então, essa quarta, às 21 horas, eu vou tentar fazer um outro set lá, se Deus permitir, né? E se a gente não for contemplado com mais um pau aí dos nossos sites de live stream, ok? Então é isso aí, quarta-feira, às 21 horas, eu tô com vocês ao vivo no canal do House, lá do DJ Ronan Rabelo. Boa madrugada pra todo mundo, novamente ao Gimits e ao Clever, muitíssimo obrigado pela oportunidade de sempre. Boa madrugada pro restante dos demais specs aqui, e a gente se encontra, hein?